E aí está minha arvorezinha coloridinha com a luz apagada, a luz da cozinha está apagada E aí vou fazer o espetáculo de cores, olha aí os detalhes da minha arvorezinha E os meus mini papai noel, esse potinho aqui tem balinhos Aqui tem o Merry Christmas E logo que a minha mini árvore sabe, não estou apaixonada pela minha mini árvore mesmo Então é isso, beijo, beijo, tchau, tchau